Café com a Presidenta Porque pela primeira vez o Governo Federal vai investir fortemente no transporte público rápido, seguro e moderno nas grandes cidades brasileiras Para você ter uma ideia, Luciano, serão R$ 32,7 bilhões que nós vamos gastar na construção e ampliação de metrôs, na implantação de veículos leves sob trilhos, os chamados, Luciano, VLTs Nós vamos também, Luciano, construir corredores exclusivos de ônibus e estações e terminais de integração O Governo Federal vai entrar com mais de R$ 22 bilhões E os estados e municípios vão também dar sua contribuição, colocando mais R$ 10 bilhões Esse é um primeiro passo, é uma primeira grande iniciativa para a gente enfrentar o problema da quantidade de horas Para que as pessoas permanecem dentro de um transporte para ir para o trabalho, para ir para casa ou para ir para a escola Quantas pessoas vão ser beneficiadas, Presidenta? Olha, Luciano, nesses projetos que nós selecionamos, nós vamos beneficiar 53 milhões de brasileiros e de brasileiras E isso nas grandes cidades brasileiras, Luciano, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Manaus, Porto Alegre, Belo Horizonte E também naqueles municípios que fazem parte da região metropolitana dessas capitais Onde o problema do trânsito e da mobilidade urbana é o mais grave do Brasil Muita gente nessas cidades chega a passar até 4 horas por dia dentro de um ônibus ou de um trem Reduzir o tempo no trânsito significa dar condições para essas pessoas aproveitar as horas que não estão dentro do transporte Para estudar, descansar, ficar com a família E isso é que se chama qualidade de vida Além disso, os investimentos na melhoria do transporte trazem outra vantagem, Luciano Eles vão ajudar a movimentar ainda mais a economia do Brasil Essas obras vão aumentar as encomendas de cimento, de dormentes, de trens, de ônibus E de outros equipamentos que são produzidos em várias regiões do Brasil Tudo isso vai criar uma dinâmica virtuosa na nossa economia As empresas produzem mais, geram mais emprego, geram mais renda E com isso a roda da economia e do bem-estar da população gira em conjunto Presidenta, boa parte desses investimentos será feita em metrôs e outros tipos de transporte sobre trilhos Por que essa opção? Olha, Luciano, essa foi uma opção que nós chamamos de estratégica Nós escolhemos colocar a maior parte do investimento em metrôs e VLTs Sabe por quê? Porque esses metrôs e VLTs não vão obstruir as ruas e as avenidas O transporte sobre trilhos, o que ele faz? Ele vai mais rápido e leva mais passageiros de uma só vez E é muito pouco poluente Essa é uma preocupação que devemos ter em cada projeto para tornar nossas cidades cada vez mais sustentáveis O Brasil, Luciano, é um país que tem uma tradição de ser inovador em questões ambientais Nós temos a matriz energética mais limpa do mundo E agora, com projetos que buscam tornar as cidades mais sustentáveis Nós damos uma contribuição maior ao meio ambiente Neste momento, que é um momento especial, onde vai se dar a chamada Rio Mais 20 A Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável Que ocorre em junho no Brasil Presidenta, infelizmente o nosso programa de hoje está chegando ao fim Antes de terminar, Luciano, eu quero aproveitar que é véspera do Dia do Trabalhador Para cumprimentar todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores brasileiros Mais uma vez, vamos comemorar este 1º de maio com o Brasil gerando mais emprego e renda Somente nos primeiros três meses deste ano, o Brasil criou mais de 440 mil vagas com carteira assinada Isso é emprego protegido e de qualidade É até interessante que a gente tenha falado hoje sobre o transporte coletivo Porque esse é um tipo de investimento que beneficia os trabalhadores duplamente Seja pela melhora nas condições de deslocamento no dia a dia Seja pelos empregos, que o investimento na mobilidade urbana vai conseguir produzir Esse é o caminho do desenvolvimento justo, Luciano Investir para gerar melhores condições de vida e de transporte para todos os brasileiros Construir um país com maior qualidade de vida e também um país capaz de gerar mais renda e, portanto, ser mais justo e sem miséria Meus parabéns a você, querido trabalhador e trabalhadora brasileira que está ajudando a construir esse Brasil que nós sonhamos Aproveitem bem este 1º de maio e um bom dia a todos vocês que nos acompanham Café com a Presidenta